O objetivo é suprimir essa multa vergonhosa que colocaram no artigo 44. Eles criam mais uma obrigação acessória e depois na página seguinte querendo entregar tal declaração simplificada, que chamaram de transparência, mas não tem nada a ver com transparência, porque a Receita Federal tem esses dados, eles cobram uma multa. E a multa é exorbitante sobre a Receita Bruta. Então um governo que não produz nada, não, desculpa, produz dívida, está charcando empresa, cobrando multa. 1% sobre a Receita Bruta de 1 milhão a 10 milhões de reais. 1,5% sobre a Receita Bruta acima de 10 milhões. O objetivo desse destaque é tirar essas penalidades, é suprimir essas multas todas que estão colocadas no caso de não entrega declaração da obrigação acessória criada desse artigo, que é o 44. Não faz sentido a gente continuar a penalizar as empresas, elas já são penalizadas. Qual está a carga tributária, qual a insegurança jurídica, com os devaneios e sonhos de grandeza de um governo que só gasta.